Olá pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô um pouquinho assustada, um pouco nervosa, um pouco feliz porque eu tô gravando pra vocês um conteúdo incrivelmente inédito e se você não é inscrito no canal antes desse vídeo começar, já deixa aqui sua inscrição, seu like, a sua curtida e já pega a pipoca o travesseiro é coberta porque nós estamos aqui vivendo um momento bem complicado antes de tudo eu vou filmar essa casa pra vocês, olha essa casa, como ela é bonita e ela é grande e ela é grande e bonita, olha aqui gente, queria mostrar ela mais de cima, mas ela é tão grande que eu não consigo filmar é o seguinte, a minha tia, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, minha tia Elza, ela trabalhou numa casa e ela jurava de pé junto pra todo mundo da família que essa casa era assombrada, essa casa era assombrada, era assombrada e passou-se os anos, a minha tia já casou, já tem vida dela, já passou muitos seus tempos e um dia eu tava surfando, eu e minha mãe, que minha mãe e meu pai vão viajar e minha mãe enviou essa casa, minha mãe lembra da história da minha tia porque minha mãe é irmã da minha tia e ela lembra que minha tia jurava de pé junto que tinha uma casa em Nova Lima que ela trabalhou, casa no condomínio tal, tal, tal que ela trabalhou e a casa era assombrada aí eu falei com minha mãe, falei, mãe, eu e os meninos, a gente tava procurando uma casa pra gente gravar um conteúdo legal e tudo mais eu não acredito na história da minha tia, porque minha tia ela é meio biruta da cabeça desculpa tia Elza, te amo, se você estiver vendo isso aí mas minha tia é meio biruta da cabeça, meio doidona e tal aí eu falei, então vamos alugar essa casa a casa tava no Airbnb pra alugar, falei, não, vamos alugar e tal tava com preço bom, acessível falei, gente, vamos lá gravar nessa casa contei pros meninos contei pros meninos que a casa tinha uma história de assombração mas que não era nada demais porém, hoje, quando eu estava vindo pra cá, parece que a minha mãe contou pra minha tia que eu estava vindo pra cá minha tia Elza me mandou uns áudios que, ó, depois eu vou mostrar pra vocês mas enquanto isso, vamos continuar aqui o vídeo como se nada tivesse acontecido, porque só eu e a Fu ouvimos esse áudio eu não contei pro Ranjel e pro Matheus senão eles não iam querer vir mais e eu e a Fu, que somos meninos cagonas, decidimos vir e agora nós estamos aqui nessa casa é uma casa antiga, vocês vão reparar eu acho que a dona da casa hoje em dia não é a mesma dona que a minha tia falou porque parece que a dona antiga já faleceu e a casa foi a leilão, não sei sei que nós estamos aqui agora na casa Oi! o Ranjel já tá ali e agora nós estamos indo pra casa esse segredo eles vão descobrir só quando esse vídeo sair porque senão eles não vão querer gravar, né gente? confesso que tô com um pouco de cagaço depois que o áudio que a minha tia mandou tô mas... tudo pelo entretenimento, né gente? é isso aí, vamos ver enfim gente, essa aqui ó vou fazer um tour pra vocês olha aqui gente, a casa é tão linda tem umas frases esquisitas, né? cada haste de relva tem seu anjo que se debruça sobre ela e sussurra cresce, cresce então, né? é meio esquisito mas a gente continua indo como se nada tivesse acontecendo o cagaço cada vez ele continua mais essa parte aqui da casa tem essa parte aqui que é fechada ela tem um cadeado ali, olha ai para, fúcio idiota pera aí que eu tô fazendo tour ela tem um cadeado ali, ó que a gente não consegue mexer porque tá trancado e essa parte aqui também tá trancada tem um menino ali esquisito não é o Matheus? tem essa parte aqui também da casa que tá trancada que a gente não pode abrir não sei porquê, olha a parte trancada da casa não abre de jeitinho ó e aí vamos então pra nossa casa, né gente? aí a gente vai subindo aqui tem umas pedras parece que a dona é bem bem da paz e aí chegamos na casa cadê você, povo? tô até sem ar ui gente gente que saco odeio quando eles começam a fazer isso comigo essa casa não é pra ficar fazendo essas brincadeiras não é o momento, gente vocês são retardados não sei pra que fazer isso Dani, eu não acredito em minha sombração eu acredito em uma enfada é, eu não acredito em minha sombração eu não acredito em fadas acredito, acredito gente, esse aqui é um dos quartos vocês podem notar que a casa é bem rústica Dani, compra essa casa vou comprar sim eu nem acho que tem fantasma nenhum, nem nada eu também acho que não eu não tô tendo nem dinheiro pra comprar nem pão no final do mês olha que vibes essa vista aqui maravilhosa tem sal grosso lá da cama? eita peraí, peraí, peraí as coisas não estão tão legais eu tô com alergia saber quando eu começo a espirrar muito é porque o espírito passou tem sal grosso tem sal grosso do lado da cama tem sal grosso ah, tem nada a ver não, eu tava fazendo churrasco e deixou o resto de sal grosso gente, com certeza escada do Matheus então vamos, gente aqui nós temos algumas coisas por exemplo uma imagem de um pé que eu não entendi muito porque tem um pé e tem uma outra foto parece que tá de cabeça pra baixo também tem uma frase aqui do Blond tem uma frase as divergências de opiniões não devem significar hostilidade calma aí que eu tô chamando a Debora Ladinho pra te ajudar ali aquela boca o que é isso, Ful? para, Ful? isso é em boca, você sabe, né? para, Matheus fica falando essas coisas aqui temos um outro quarto eu também acho que não isso aqui deve ser vibes esse negócio de atividade pra galmato acontece em filme essa casa, gente ela é uma casa vibes olha nossa, tá linda eu ia ficar só de dia eu tô começando olha aqui foi aqui caramba gente olha enfim, gente vamos lá temos alguns alguns desenhos de criança alguma coisa que me dá medo é desenho de criança ah, deve ser sim em 1980 na adolescência então vamos, gente agora nós estamos indo para os outros gente, olha que bizarra isso aqui também um monte de gente de chapéu sem mostrar o rosto para, Jô vai ser que tinha uma passagem secreta que atrás ai, misericórdia ai já era, né? vamos parar de ficar brincando com essas coisas porque a gente não sabe o que se passou nessa casa, né? uai, Dani mas assim ai, eu nunca vi essas coisas acontecendo olha a cozinha, gente que graciosa olha, Dani mas, Jô, você tem que parar de ficar brincando com essas coisas porque depois eu quero ver quando você estiver gritando esbuguelhando de medo tem que deixar todas as anelas abertas, gente tem não porque tá dando reflexo na câmera e não tá ficando bom você tá abrindo por quê? não, tá ficando contra a luz, né? você é burra? a casa tá tão escura é, pois é e antes tava melhor agora você cagou nem tudo pois é, eu vou abrir lá de cima pois deveria não enfim esses aqui são os alimentos que a gente comprou vamos lá em cima tudo nessa casa faz um pouco de barulho, né? tudo tudo tem um significado nessa casa mas não quer dizer que as coisas são ruins, né? então vamos só é, Matheus eu quero ver quando você estiver cagando de medo ah, tô tranquilo tô de boa apenas de brinque gente, aí é que tem o segundo andar que eu achei ele muito vibe com rede de segurança super cegura nossa, dá até uma tonteira eu fico meio tonta com essas coisas, sabe? isso aqui nós temos em mim essa frase me deixou meio, meio, né? não estamos sós o que você tem que dizer sobre isso? graças a Deus eu tenho você o Matheus tá aqui só eu não tô os livros dizemos também que somos encontro interno último reino então os livros não deveria mexer nas coisas que não é sua, né? será que isso é? acho que não deveria também não caminhos de liberdade graças a Deus não era um diário eu achei um livro que tava guardado escondido devia estar igual todos os outros eita sério? aí que o pau quebra quando eu fui fissar umas coisas olha essa rede super confiada deixa eu ver mas não é pra ficar fazendo isso, né Matheus? ficou sem noção? essa casa é alugada até o momento ela é só uma casa alugada ah, Dani a gente vai passar outros momentos aqui amigos vai ser tudo lindo sim, olha gente esse é o quarto meu e dá a fudineia porque a gente vai dormir junto porque eu não sou boba de dormir sozinha juro por Deus olha essa vista não, é sensacional e aí o quarto é tudo numa boa aqui o Ranjel tá fuçando aliás as coisas dos outros que é o que ele gosta muito de fazer gente, eu achei muito vibes aqui, sério olha gente o banheiro o que você tá fuçando? agora uma pergunta, Dani por que uma casa vem com uma lanterna? e são péssimos sinal que ali seus telefones são péssimos sinal, Dani a casa vem com a lanterna? não, óbvio gente, eu quero mostrar pra vocês o banheiro olha esse banheiro, gente é muito legal esse aqui olha aqui você toma banho aí o pessoal os mico vão te ver os bichinhos acho o vibe de descontrato com a natureza isso eu achei eu achei sensacional ainda bem que a gente achou essa casa no Airbnb achei muito legal pra alugar ela assim, eu escutei histórias sobre elas mas nada não, a gente veio nada muito desafiar o desafio é desafiar o desafio que a gente tem é ruim que eu vou fazer o que? fugir fugir, né? vou gritar quebrar tudo não, eu vou gritar demais gente, mas aqui é sério alguém já viu assombração? eu nunca vi assombração eu acho que eu nunca vi também não eu nunca vi eu acho que eu nunca vi não, é por isso que eu quero também nunca vi não não tem curiosidade mas enfim, gente esse foi o tour pela nossa nova casa onde nós ficaremos aqui há alguns dias nossa, vamos fome, fome, fome vamos fazer o que você mostrou pro pessoal aquela rosa ela é muito vibe é porque eu procurei vocês lá mas eu não mostrei é porque ela é muito vibe a gente vai tomar um café lá agora eu tô numa broca olha aqui gente essa varanda eu achei muito vibes olha olha que lindo gente, eu acho que é o livro tipo da Hannah Montana deve ser sim você vai parar em outro mundo aí quando você abre vai sugar sua alma imagina eu abrir e vai aí nada cai o livro assim ó credo, que horror eu não sei se eu tô sendo a melhor aquela pessoa câmera não mas eu tô tentando é eu não sei gente, olha aquela vela ali não tem vela ali não é lugar pra pôr vela mas enfim gente é muito lindo aqui olha como a casa é grande Dani, conta o que você comprou não comprei eu aluguei ela não é B&B porque eu vi ela lá achei ela legal meio assombrada a B&B é porque eu tava com pressa gente, why? eu tô apreensiva nesses dias que a gente vai passar aqui, entendeu? mas eu quero que vocês acompanhem a gente de perto porque eu tô achando desafiador desafiador eu tô me autodesafiando entendeu? porque eu não acredito não mas eu tenho medo, né? dessa coisa é ô Fua, deixa eu te falar deixa eu te falar vem aqui é eu vou mostrar o áudio do pessoal de casa não, não sei mas eu conversei com eles eu falei que eu achei que você já tinha mostrado minha filha o Lázaro ligou? oi gente gente, então só eu e a Fuxa sabendo do áudio o que você tá achando disso? eu tô achando que até agora pode realmente ter acontecido aquilo aqui, né? porque é bem profício a minha tia falou que eles reformaram a casa no áudio a minha tia fala eles reformaram a... ai, para de fazer essas coisas a minha tia falou no áudio que eles reformaram a casa e que por isso que tá... oi, porque a gente tá contando coisa que dia que coisa, né? para, Matheus siga na sua eu, hein? eu acho, tá louco, hein? eu não tenho nada de que eu programar o meu susto ah, que maneiro programar... ah, tá, Matheus a câmera tá desligada, meu filho eu tava arrumando aqui a lente vai sair na calça? é, pois é vai sair na calça? vai sair na calça? vai sair na calça? vai, né? ai, óbvio que tá óbvio que tá óbvio que tá então programa vocês o susto pra gente então vamos começar, então vamos então então vamos começar uma guerra de programação? vamos você vai ver três tamanhos aquele osso ali, ó você tá ali sempre você Matheus, não faça as coisas agora eles vão fazer programação do susto na gente a gente nem tava programando o susto a gente tá apavorada olha, meu celular ligou graças a Deus alguém mandou mensagem? não, crush? nunca tia Elza gente, tia Elza, fala azada viu, nossa não tem foto da tia Elza não? não, tia Elza tia Elza baixou o WhatsApp esses dias ela nem mora aqui ela mora em Argentina eu acho que é Argentina Chile gente, a tia Elza é chilena não, ela é daqui é irmã da minha mãe mas ela foi pra lá por causa do marido dela enfim, gente vamos lá tia Elza mandou pra mim assim olá, Dani aqui, deixa eu filmar pra vocês eita hoje, gente, eu vou matar a tia Elza ai você tá focando? tá focando, meninas? ela mandou olá, Dani aqui quem fala é sua tia Elza sua mãe acabou de me contar minha mãe fofoqueira, né? sua mãe acabou de me contar que você está indo na casa de antigas dos Vasques então, aqui chama Vasques nem sabia, nem lembrava disso Vasques? Vasques não, e foi a primeira mensagem que ela me mandou tia Elza não manda nem parabéns mas sua mãe foi na fofoca pesada minha mãe fofoqueira porque ela tem grupo da família ai ela foi fofoca com a sua tia aqui é o que eu sou? sua mãe não andou o lugar onde a gente tipo, foi assim? não, é porque a minha mãe lembra desse lugar entendeu? a minha mãe lembra da história que minha tia Elza já contava pra ela há muitos anos e a tia Elza saiu dessa casa fugida de tanto medo que ela tinha ela era babaca não é nada não é nada, vamos pra parte que não é nada, né? parte do pressuposto aqui é sua tia Elza enfim, a minha mãe sempre sabia dessa casa Nova Lima que minha tia Elza trabalhou com o babá e ela era casa de gente rica entendeu? aqui era casa do povo rico com certeza e aí minha tia era babá aí a minha tia foi e falou sua mãe acabou de me contar que você saiu pra casa indica dos Vasques é verdade? como conseguiu ir lá? aí eu mandei um ótimo pra ela Oi tia então eu vou ai eu quero gravar lá minha mãe falou que lá tem muitas histórias de terror já aconteceu muitas coisas de terror assim eu tenho medo mesmo mas eu vou com meus amigos lá gravar mas ela te contou? eu falei pra não te contar pra não te deixar preocupada eu sei que você é cismada aí com essa casa o do seu o do seu o do seu o do seu gente, vocês estão tá dentro desse? tá dentro desse? ai gente, pra mozinha tentando pra ouvir comenta pra falar que não é coisa da nossa cabeça que nós estamos ficando louca assurtada já acho que nós estamos louca assurtada foi cheio de bicho em volta deve ser as árvores é isso que eu acho que às vezes é um bicho é um bicho aqui dentro da casa não, é em cima de cima desse cara tá, aí olha minha tia gente Dani, isso é muito grave não vá não brinque com isso aí eu mandei um ódio como assim tia? mas eu já aluguei a casa eu aluguei ela pelo Airbnb aquele é um aplicativo aí que dá pra alugar a casa tá alugada não tem nada de mais não tia não, é só ficção a gente vai gravar só eu falei com sua mãe por que ela deixou você ir pra lá sua mãe sabe que eu passei daquela casa eu era adolescente quando eu trabalhei lá eu saí de lá de tanto pavor que eu fiquei lá e outra coisa eles disseram que eles reformaram a casa toda que a casa tá bonita mas desde que eu saí de lá isso foi nos anos 80 até hoje eles não conseguem vender a casa por isso que eles estão alugando porque todo mundo que vai lá não quer ficar lá porque aconteceu um monte de coisa terrível lá entendeu deixa eu te contar só uma experiência tinha uma dona que foi trabalhar lá ela não era brasileira não ela era dominicana ela veio trabalhar nessa casa e ela deixou os filhos dela todos lá na terra dela e ficava morando aqui então ela tava sofrendo tanto e os patrões lá eram muito ricos muito ricos mas muito miseráveis muito ruim e essa dona tinha muitos filhos do país dela lá e ela pedia pra eles liberar ela pra poder ir ver os filhos e eles não deixavam essa mulher ficava com tanta depressão tanta depressão isso foi antes de eu ir trabalhar lá essa dominicana ficava com tanta depressão que ela teve uma noite que ela suicidou quem? lá nessa casa eles encontraram ela enforcada aonde? aqui mas aonde? aqui não sei né ficava com tanto pavor a patrô não contava pra ninguém o que aconteceu lá mas todo mundo que ia trabalhar lá quando era de noite escutava barulho escutava de grito escutava rastar de corrente escutava barulho o que ia sair ficava um tempo e saía eu fui pra lá porque eu ia trabalhar com o babá eu já era novinha na época eu tinha uns 18 anos eu fui trabalhar com o babá do neto da dona que tava morando lá com ela enfim falazada da minha tia eu acho que minha tia tá meio dúvida né tanto que eu mandei um áudio pra ela e falei nossa tia mas já tem muito tempo eu em misericórdia tia nossa não sei nem porque que eu vi se eu não sei nem se eu vou mostrar isso pros ministros eles não querem gravar e eu quero muito gravar lá eu acho que foi super legal a casa reformou já eu acho que assim a casa gente vou falar a verdade pra vocês a casa me chamou atenção igual eu falei eu tava lá com minha mãe no Airbnb a casa me chamou atenção porque era uma casa antiga rústica e era pra gravar uns negócios legais de Halloween aqui só que a coincidência ou não ou não ou sim ou sim eu só porque ela casa gente aqui em Belo Horizonte é tudo um ovo entendeu então enfim a minha tia já trabalhou aqui minha mãe pegou contou pra minha tia minha mãe fofou que ele nem o Aru deve ter mostrado a escola da casa pra minha tia minha tia falou é lá é lá eu tenho certeza eu acho que ela pode estar até confusa gente porque ela falou a casa reformou então a casa tá diferente porque ela mesmo falou e eu não acho nem que a mesma dona é a mesma dona que a gente encontrou aqui hoje a moça que recebeu a gente aqui hoje não é a mesma pessoa gente a mãe nem é dominicana mas amiga dominicana foi a que morreu nada a ver eu não sei gente eu não acredito nessa relação nem em momentos afombrosos eu nunca vi não mas o final do aula de minha tia o último né porque eu mandei o melhor é esse ô Dani olha aqui se com se ele fosse bom a gente não dava vendia eu não iria nunca pra esse lugar agora já que vocês querem ir não tinha outro lugar pra vocês irem tinha que ser pra essa casa só te falo uma coisa você achou ela barata pra alugar e tudo não é coisa boa não é é por isso que não tá bom e outra coisa se você começar a gente ficar barulho passar vulto qualquer coisa assim você sabe o que você tem que fazer começa a morar e sai da casa sai dessa sai mesmo que for eu não juro esse negócio só pode ser barulho de bicho não tem condição vem tá fazendo muito barulho tá fazendo tipo ali daquele canto gente eu só quero que todo mundo em casa esteja conseguindo ouvir o que a gente tá ouvindo eu juro por quê será que eles estão ouvindo o fulmino é do sim não tem melhor condição amiga do céu não esquece de alunos desse quarto gente ai enfim gente o recado da minha tia é se você achar coisa foge coisa a gente já achou né porque do lado da cama tem sal grosso você que de casa você acha que é normal a pessoa dormir do lado do sal grosso não é o pessoal pode não eu quero saber porque na minha na minha casa não tem isso não entendeu gente eu tô muito assustada porque aqueles barulhos no quarto são muito esquisitos olha esse quarto velho tá fazendo barulho não tá fazendo barulho só que tá rolando agora parecia que tinha um pássaro gigantesco mas não faz barulho falei bizarro era o que a gente tava ouvindo lá dentro era o que a gente tava ouvindo olha isso aqui eu tô imaginando a noite não o povo tá vendo o rosto esse povo aqui gente o que que eu sei com o cara dessa parada tipo uma vela com um treco mas é santo será que a gente compra aqui é um santo aqui é um não sei é isso né galera é ai gente enfim vocês aí de casa decidem a gente conta ou não conta pros meninos comenta aí deixa aí nos comentários se a gente conta desse áudio se não conta eu tô muito apreensiva minha tia eu não sei se é a mesma casa gente tipo assim ela garantiu que é a mesma casa mas pode não ser pode ser uma outra pode ser só que minha tia é meio doida bizu da cabeça pode ser que pode ser tudo pode ser nada ó muito muito medinho muito 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 ai até manda mensagem pra minha mãe que eu tenho que avisar pra ela que eu cheguei né que minha mãe tá na fala azada aqui também minha tia encheu a cabeça dela de coisa nossa gente pelo amor de deus viu então é isso né gente vai escurecer você ir de casa deixa sua curtida e seu comentário se você tem noção qual o significado tem esses quadros comenta aqui também qual o significado de dormir com sal grosso do lado da cama comenta também porque eu não tenho noção significado de um quadro de um chinelo de gente não entendo gente olha os livros com fins da terra misericórdia esse desenho aqui de criança é pra poder cagar de medo mesmo né mas enfim se você tiver alguma noção qual o significado tem deixar se tem algum significado dessas coisas comenta pra gente porque a gente a gente não tem noção nenhuma do que significa isso então vocês deixem aí nos comentários é os flops do terror mesmo desvendando mistério medinho medinho passando o final de semana aqui tem lembrosinho você deixa aí nos comentários o que vocês quiserem comentar entendeu não tô nem sabendo o que eu tô falando mas que quadro é esse qual o sentido disso eu tô filmando porque se vocês verem qualquer coisa estranha vocês comentam aí fala com a gente ó Dani isso aqui eu sei o que é isso aqui é uma coisa que não é legal tô vendo o Matheus não o Matheus tá numa apreensão olha como é que eu tô sentado eu tô com ele nem morta por favor você tá com muito medo eu morto de todos os flops eu vim junto e se a sua mulher aparecer pra você à noite eu nem gravava a mão da cara dela é ela gente o Matheus é o mais não o Matheus ele é o mais cagão de todos eu achava que era que isso não é que eu sou uma cagão mas quando potencializa esses barulhos pelo amor que vocês têm a minha vida por que que esse negócio tá balançando sozinho na casa olha a barulheira não o Ranjal tá lá fora por que que esse negócio tá balançando sozinho na casa olha o que o Ranjal tinha feito aqui jura eu tirei pra mim você ia fazer essa vergonha não tinha a barulheira na casa Fu por que que esse negócio tá balançando sozinho Dória vem aqui né minha filha sabe aquele filme de terror que Didi tá tudo propício pra dar ruim à noite tá aí não tá exatamente isso Didi tá tudo propício pra dar tudo ruim à noite enfim vocês vão deixando aí nos comentários o que vocês acham de esquisito vocês viram o que vocês acharam de esquisito e amanhã nossa primeira noite e comenta aí também comenta aí se vocês acham que a gente conta pros meninos ai tá gostando da vibe ai tá gostando da vibe eu vi umas coisas esquisitas ali dentro uns barulhos muito esquisitos aqui fora tá cheio de barulhos esquisitos olha eu gravei pra ver o seu é os bichos estavam muito putos e eles começaram e eles estavam bravos você viu que aconteceu também atividade paranormal que eu vi o que olha aqui ela desafiou a gente o bicho colocou o bicho né o bicho da casa colocou a calcinha da fu gente beleza aqui ó ai ai ainda vai lá ver eu vi ela me mostrou vai brincando mesmo com essas coisas vai a dominicana tá aí a gente então é isso tá beijo pra vocês não deixe de deixar seu curtido seu comentário vai ter episódio dia sim dia não dessa casa o que vai acontecer que eu não sei aquela porta ali embaixo que não abre eu também não sei o que é eu vou descobrir espero que sim e não seja nada de ruim vai ser algo de ruim eu não sei também eu tô gaguejando esse vídeo todo tô porque eu tô num cagaço né porque esse áudio que a minha tia Elza fez o favor de me mandar não foi uma coisa boa mas enfim gente é isso aí um beijo até o próximo episódio no cagaço geral tá tchau